A minha geração Este país também é para novos e é por isso que recebemos em estúdio uma jovem constantemente preocupada com a vida dos outros. Trabalha há oito anos na área do direito migratório. Nasceu no ano e no mês da queda do muro de Berlim, num país da Europa do Leste, a Moldávia. Foi criada pela avó porque os pais passavam muitos meses a trabalhar em Moscovo, devido aos baixos salários e à falta de emprego no país de origem. Aos 10 anos embarcou com a mãe na aventura de imigrar. Durante a viagem ficaram presas numa armadilha de imigração ilegal. Durante esses três meses passaram muitas semanas em centros de detenção para imigrantes ilegais na República Checa. Daí fugiram para a França e ficaram num asilo para refugiados. Foi lá que compraram dois bilhetes de autocarro rumo a Portugal. Passou a viver em Penafiel e estudava numa telescola. Sim, tinha aulas através da televisão, onde é que nós já vimos isto. Aos 12 anos já dominava completamente o português. E era ela mesma a tratar da papelada de imigração da família. Sempre que ia ao CEF e via a realidade de ser imigrante, queria ser a pessoa que poderia ajudar as pessoas que estavam à espera, na fila, muitas vezes desapontadas e incapazes de resolver os seus problemas. Sorina Burlaco, muito bem-vinda. Obrigada. Esta tua preocupação em pequena acabou por se tornar na tua profissão, naquilo que tu fazes hoje de alguma forma. Muitos parabéns também por isso. Exatamente. É mesmo a minha profissão. E trabalhaste nesse sentido. Procuraste. É muito engraçado. Lembraste-te dessa sensação cada vez que ias ao CEF. Sim, lembrava-me porque era praticamente impossível não vermos as situações chatas que as pessoas estavam a passar. Mas eu, na verdade, não procurei assim tanto trabalhar nesta área. Eu licenciei-me em Direito e tinha um leque muito vasto de opções, não é? Foi surgindo, naturalmente... Mas em Direito, o Direito Internacional, o Direito da União Europeia, te fascinavam-te já, nessa altura, mais do que outras cadeiras do Direito? O que é que faziam os teus interesses? Sim, já era Direito Europeu, Direito Internacional Público, eram as minhas cadeiras favoritas. Mas eu era muito mais prática. Eu queria sempre trabalhar em algo prático. Não tanto estudar muito e fazer teses de mestrado nessas áreas. Era uma coisa que eu queria, era estar pronta para o próximo passo de entrar em alguma organização não-governamental, talvez, na área, e ser mais prática. Sim, mas tu tiveste uma grande oportunidade de trabalho. Foi quando começaste a trabalhar como consultora migratória, uma agência de assessoria migratória, em que ajudaste mais de mil famílias a mudarem-se para Portugal. E eu imagino que isto foi durante cinco anos, não é, este trabalho? Durante cinco anos, sim. Tenha mexido contigo de alguma forma por tu própria, passaste por esta experiência, não é? Exatamente, sim. Eu acho que quando fazemos algo que é muito relacionado à nossa própria experiência, acabamos por ter muito mais, se calhar, empatia com aquilo que vamos fazer para os outros. O que é o que falta? A extinto CEF? No CEF, sim. Nos outros profissionais da área, não, mas no CEF, sim. Faltou muito. Como é que tu descrevias essas tuas idas ao CEF? Eu sei que tens algumas indignações. Com o CEF, conta-nos, partilha connosco. Sim. As idas ao CEF, é sempre muitas horas de espera. Não sabemos muito bem como é que eles se organizam, mas é falta de recursos humanos, falta de... Se calhar o sistema, às vezes, também não funciona. Muitas vezes é o que eles dizem. E depois, a primeira resposta do CEF normalmente é isto não é possível. Isto não funciona assim, isto não é possível. E eu, numa altura em que não tinha qualquer conhecimento da área, eu aceitava. Muitas vezes tinha que aceitar. Era a única solução, não é? Tal como muitas outras pessoas. Mas hoje em dia já não aceito, não é? Porque já sei como é que as coisas funcionam, porque estudo muito, porque percebo como é que a lei dos estrangeiros funciona. Mas ainda assim, é muito difícil. Tu esperaste dois anos para obter os vistos de residência. Sim. Certo? Sim. Sim. A minha situação era uma situação muito... Eu era refugiada. Então, na altura, a Moldávia não fazia parte do acordo com o espaço Schengen. Não se podia viajar da Moldávia para a Europa sem visto. E nós tínhamos um visto apenas até à República Tcheca. A partir daí não tínhamos. E quando chegámos aqui, nós não tínhamos documentos nenhums. Portanto, tivemos que ir atrás de tudo, tratar da documentação toda até chegar à parte do visto, da autorização de residência, no caso. Por isso é que demorou mais tempo. Normalmente não deveria ser assim. Porque a Portugal, quando saíram da Moldávia, já apontavam para Portugal? Sim. O meu pai estava cá. Então já era o destino óbvio para virmos. Mas era muito difícil escolher um destino perfeito. Nós não estávamos à procura disso. Estávamos à procura de uma coisa que nos desse mais estabilidade financeira. E porquê sair da Moldávia? Como é que descreves este país? Imagino que muitos dos nossos ouvintes e espectadores não conheçam ou nunca lá tenham estado. A Moldávia é um país muito pequenino. Eu acho que está sempre a tentar sair da pobreza. Agora, como temos uma presidente que se preocupa mais com essa parte de integração na Europa, com alguns direitos que antigamente não eram sequer postos em cima da mesa, hoje em dia ela quer ir um pouco mais à frente. Então, eu tenho muita esperança, mas ainda assim a Moldávia é um país da Europa de Leste que muita gente nem conhece. E como é que tu, com 12 anos, és a pessoa que trata de toda a papelada e burocracia que imagino que não deve ser pouca no processo destes? Eras muito nova. Era muito pequenina, só que os meus pais não falavam muito bem português porque naturalmente eu fui aprendendo muito mais rápido porque estava na escola e acabei por falar português fluentemente muito mais rápido. Então, era sempre pronto, a Sorina vai ajudar, vai tratar e depois acabava por uma coisa levava à outra. Quando dava por mim já estava eu a ligar e a mandar e-mails e se bem que e-mails naquela altura não era assim tão comum, mas mandar cartas, a ir aos sítios. A minha mãe ia comigo, claro, mas era eu que traduzia Como é que eram as reações das pessoas que viam que eras tu a mandar? Depende. Havia pessoas que até achavam graça e que até às vezes tornava mais fácil porque viam que era uma criança, não é? Sim. Outras vezes não éramos assim tão bem recebidas, mas isso dependia muito da repartição, se fosse CEF, finanças, o que fosse. Sim, e tu dizes que em Portugal parece que é muito comum ouvir não, antes de tudo em todas as entidades públicas mesmo quando a resposta final é sim. Exatamente. Conta-me mais sobre isto, fiquei curiosa. Eu hoje em dia como trabalho muito com os estrangeiros, ajudo-os também a obterem a documentação para trabalhar em cá. Um exemplo de vou às finanças e sei perfeitamente qual é a documentação que é necessária porque já a fiz imensas vezes antes. A primeira coisa que a senhora que me atende me diz é ah, mas isto não é assim. mas isto não me funciona para este tipo de processo assim. A minha reação é óbvia não, mas tem de ser assim porque já foi feito antes e então como é que justifica que já foram feitos antes dizer neste processo assim e agora não é. E depois há sempre uma ah, tenho que confirmar com a minha colega. Muitas vezes dentro da mesma repartição as pessoas até têm opiniões diferentes então é muito muito difícil lidar com isso também. E quais é que tu elencavas como os principais desafios de quem imigra para Portugal? É muito complexo mas diria que dependendo do país de onde imigra a língua a cultura deixar ou não família para trás integração mesmo no país relativamente à documentação Portugal neste momento está com com bastantes atrasos no que diz respeito à emissão de títulos de residência então essa parte eu acho que afeta mesmo muito porque pensar num caso de alguém que vem para cá para trabalhar mas deixou a família no país de origem com filhos se calhar em que a intenção era ficar a aguardar um, dois meses pelo título de residência porque é o que é o normal e ir em dez meses e ainda não estar nada concluído fica a pessoa mal e do outro lado a família também fica muito frustrada não é? É um grande desafio Em relação à parte da integração sientes que Portugal é um país cada vez melhor a integrar as pessoas que o escolhem para viver e quem é responsável por essa recepção? São as escolas no caso de ser criança são os ambientes laborais? Sim, eu acho que é um pouco de tudo acho que a integração para além de ser um tema muito complexo cabe um pouco a todos a toda a sociedade portuguesa a lidar com isso porque no fundo Portugal neste momento precisa de imigrante então é bom que sejam bem acolhidos em termos de integração eu acho que eu acho que em primeira linha as pessoas não se as pessoas os imigrantes não se sentem confortáveis se não tiverem a documentação toda tratada não é? como qualquer pessoa precisa de ter a documentação tratada e então aí entram as entidades que devem fazê-lo não é? como até agora o CEF finanças segurança social tudo tem que estar alinhado e depois no caso de quem tem filhos obviamente as escolas são uma parte muito importante também o número de imigrantes com autorização de residência ultrapassou já um milhão vêm todos à procura de melhores condições de trabalho melhores condições de vida melhores condições de vida sim nem sempre relativamente a trabalho e nem sempre para terem um salário melhor depende existe uma vasta gama de imigrantes não é? sim temos vários tipos de imigrantes então eu acho que a maioria das pessoas vem à procura de melhores condições financeiras mas nós neste momento também temos muitos imigrantes que são reformados que vêm investir então essas pessoas não vêm à procura de dinheiro e outros também como muitos cidadãos do Brasil e de países que são considerados menos seguros vêm para ter sim, os brasileiros são quase meio milhão exatamente são metade sim e vêm supostamente fugir também do ambiente de criminalidade exatamente então é porque sentem muito mais segurança a criar os filhos aqui por exemplo e imigrantes ilegais são muitos em Portugal o que é que se estivesses que apontar não há números oficiais não é? não, não há números oficiais mas existe muita gente que está na pendência de obter exatamente muitas vezes por causa desta demora toda sim exatamente então números que nós temos agora estão entre os 600 mil processos que estão pendentes são aqueles que passaram do SEV para a nova entidade para a AIMA então são mais ou menos 600 mil processos que não sabemos muito bem que tipo de processos E achas que esta demora toda se deve única e exclusivamente a excesso de burocracia ou algo mais? Como é que se poderia resolver? Como é que se poderia facilitar este processo tão difícil que é sair do teu país para outro e enfrentar as dificuldades que já aqui foste expondo? Aqui trata-se não só de excesso de burocracia eu acho que tem muito a ver com a falta de recursos humanos para ajudar a tratar dos processos no SEV por exemplo portanto eu acho que podia ter sido aplicável aplicado mais a tecnologia no sentido de digitalizar mais os processos facilitar um pouco mais a forma de o cidadão estrangeiro chegar ao SEV e obter o documento porque assim evitava filas de muitas horas de espera e muitas vezes é porque não sei se tu sabes mas a forma de contactar o SEV neste momento para fazer agendamentos é através do telefone da AIMA neste caso agora é porque a AIMA é muito recente a AIMA é do dia 29 de outubro portanto isso é muito recente e continua a ter o mesmo sistema mas é através do telefone portanto acaba por as pessoas fazem milhares e milhares de chamadas até poderem ser atendidas porque não há recursos humanos suficientes para atender as chamadas então quão difícil seria resolver esta situação de uma forma mais digitalizada não sei acho que temos que utilizar a tecnologia a nosso favor nesse caso e nunca pensaste aplicar uma application e trabalhar para o SEV para o AIMA gostarias? não 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 chegaste com a aula tão grande quero estar bem longe não acho que eu acho que a minha o que eu gosto mais de fazer é realmente estar do outro lado eu vejo acompanho-me essas famílias que vêm do estrangeiro eu gosto muito de as acompanhar e de lhes de lhes ajudar com o meu conhecimento então acho que estar na na AIMA não é bem não vai bem de encontrar aquilo que eu quero mas continuas a comunicar com eles és obrigada ou não por causa do teu trabalho sim 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 mas agora um bocadinho mais à distância por telefone quando consigo ser atendida não é? porque é muito difícil ou por e-mail sim ou às vezes indo lá presencialmente e há alguma esperança sentes alguma esperança em relação a este novo esta nova entidade da AIMA que substitui o SEV o polémico SEV sim olha na verdade eu tenho muita esperança sim é uma situação muito controversa então há pessoas que concordam há pessoas que acham que foi apenas uma mudança de nome e que não vai acontecer nada na verdade uma limpeza de imagem? talvez sim começar as coisas um bocadinho ao contrário tentar resolver as coisas de forma que eu não aconselharia não sei a minha perspectiva seria mais no sentido de mudar aquilo que havia mal no SEV mas pronto já que foi feita esta mudança eu tenho esperança sim porque tenho visto notícias no sentido de que vão digitalizar as coisas os processos vão poder ser feitos online através de um portal que está a ser desenvolvido que eu também acho que já deveria ter sido desenvolvido há mais tempo porque já está há dois anos esta decisão tomada da mudança portanto já podia haver aqui uma coisa muito mais concreta do que aquilo que há neste momento neste momento nada funciona não há uma o telefone não funciona os e-mails voltam para trás as pessoas vão para lá presencialmente e pelos vistos há ainda menos funcionários do que havia antes portanto neste momento a situação não está à boa mas eu tenho esperança a que pelo menos sei lá daqui a dois meses três meses quando a transição já for feita que as coisas comecem a melhorar sim e quem é que tu gostavas de bater à porta para avisar ao meu amigo isto tem de ser melhorado primeiro-ministro talvez sim e depois quando aparece uma medida milagrosa que custa 15 euros é online e fica pronta em três dias contrasta com essa história das famílias que esperam dois anos para que o visto seja aceite contrasta sim mas não quero dizer que seja a melhor solução do mundo mas que solução é esta? é uma autorização de residência para cidadãos provenientes da Cplp foi feita também com o intuito de terminar com várias pendências de manifestações de interesse que são processos de pessoas que já se encontram em Portugal e que têm uma proposta de trabalho então podem fazer esta manifestação de interesse estes processos normalmente demoram cerca de dois anos para serem concluídos a autorização de residência para a Cplp veio para ajudar a que esses processos fossem analisados mais rápido então pessoas que fossem da Cplp podiam aplicar para esse tipo de autorização de residência e o problema ficaria resolvido pelo menos para aquelas pessoas só que no início foi tudo muito bom porque toda a gente foi a correr fazer era um processo online muito barato se bem que eu acho que o preço aqui nem era uma grande questão mas era muito rápido e depois veio-se a verificar que não era um título da residência era apenas um certificado tipo um papel com QR Code que lhes dava direito a que a pessoa estivesse cá em Portugal como se estivesse com uma autorização de residência normal portanto todos os direitos acredito que estavam salvaguardados com aquele papel no fundo o problema coloca-se quando a pessoa quer sair do país não para o país de origem claro mas quando quer viajar dentro da Europa não pode porque não está de acordo com o formato de um título de residência recentemente o extinto o CEF desmantelou um esquema fraudulento que emitia autorizações de residência a cidadãos estrangeiros como é que a fraude pode impactar a política de imigração e segurança do país impacta impacta sempre claro não sei muito bem da que forma é que se resolve esta situação porque vai sempre haver este tipo de alguém que se quer aproveitar da vulnerabilidade dos outros exatamente vai sempre haver aquilo que lhes chamam as máfias vai haver sempre e dependendo da política que Portugal vai ou não aplicar mas ainda assim eu acho que Portugal é um dos países com políticas mais abertas para receber estrangeiros então acho que isso também dá aso que se calhar aconteça o que é que isso significa temos políticas mais abertas por exemplo nos outros países da União Europeia na maioria dos países da União Europeia não existe uma entrada como turista para ficar cá a residir maioritariamente isso não existe e em Portugal existe porque a legislação foi alterada algumas vezes aquilo que eram leis consideradas exceção passaram a ser regra devido a várias alterações legislativas porque havia muitas pessoas numa situação precária tentaram legalizá-los dessa forma e então claro que isso é um efeito chamada para para que as pessoas venham de uma forma turística entre aspas e ficam cá a residir isso abre mão a muita coisa não é? E com o preço das coisas a aumentar em Portugal ainda é possível viver-se com boas condições cá principalmente quem vem para o país muitas vezes sem nada ou sem quase nada não sei como é que como é que as pessoas vêm para cá sem nada porque quando uma pessoa recebe uma proposta de trabalho que tem um salário por exemplo eu trabalho na área das tecnologias da informação esses trabalhadores eles têm um salário bastante acima da média nacional então conseguem ter uma boa qualidade de vida e ainda assim têm dificuldades em arranjar casa em pagar creche para os filhos eu não sei como é que imigrantes que vêm sem nenhuma garantia de que vão conseguir uma casa que vão conseguir ter condições de integração e de inclusão para os filhos e para toda a família não sei como é que eles vivem é uma acho que é uma questão muito boa que tem que ser posta em cima da mesa e ver se também estas novas entidades que esta nova entidade agora que temos a AIMAS consegue avaliar e resolver sim e tu em 2022 inicias um novo trabalho em que tens de ajudar traçar uma trajetória para talentos internacionais no setor da tecnologia pessoas que vêm de outros países para Portugal sim na verdade acaba por ser a mesma coisa que eu fazia anteriormente na outra empresa atualmente tem um papel um bocadinho mais ativo na estratégia de trazer ou não aquela pessoa para este projeto como é que se faz esse recrutamento sim então é uma empresa tecnológica então procura pessoas da área das tecnologias da informação eles têm vários projetos abertos e vão procurar lá fora um perfil é a Valve sim procuram lá fora projetos desculpa talentos que se enquadram nos projetos que eles têm cá não procuram aqui dentro porque pelos vistos há muita falta de talento aqui de talento altamente qualificado para esta área específica então eu ajudo muito na parte de vai esta pessoa conseguir estar cá dentro de três meses ou não vai conseguir ter o visto adequado a tempo do projeto começar esta pessoa tem esta especificidade de tem família precisa de trazer a família também então a família vai conseguir legalizar-se no tempo certo ou não então vai muito à volta desse tipo de temas e nesta era global e tecnológica o mundo enfrenta a maior escassez de talento de sempre dizias-me tu é verdade sim sentes isso no teu dia-a-dia no teu trabalho há dificuldade em encontrar talento sim muita dificuldade sim para não falar de que em Portugal na Europa há muita falta de talento e até são dados que há estudos sobre isso por exemplo a Fragomen que é uma empresa mundial de imigração tem um estudo tem um estudo muito específico acerca dessa questão da falta de talento e eles dizem que 2022 foi o ano em que se constatou maior falta de profissionais altamente qualificados no mundo então há muita falta sim qual é a explicação não estamos a conseguir estudantes para as áreas tecnológicas para as engenharias é um problema que se enfrenta de facto sim eu acho que é um pouco de duas coisas talvez seja a falta de estudantes ou então há estudantes mas eles preferem se calhar procurar oportunidades lá fora por causa dos salários diria e depois o facto de haver uma população mais envelhecida também é um é um fator se nós compararmos por exemplo a demografia portuguesa com a da Nigéria por exemplo vamos ter aí dois dois campos completamente opostos em que Portugal está super envelhecido e a Nigéria está com a natalidade bastante alta então essas pessoas da Nigéria querem muito vir para cá e trabalhar aqui para terem as condições que merecem e Portugal procura isso Tu quando vieste para Portugal gostarias que tivesse de ter encontrado uma consultora migratória como tu ou seja isso pode ser um motor aquilo que tu fazes no sentido de tentar facilitar aquilo que não foi fácil para ti gostava gostava sim gostava sim é porque o trabalho que eu tenho feito é muito não só porque eu tenho a base jurídica não só sabendo do que é que estou a falar e sabendo da lei dos estrangeiros mas também eu digo que eu sou muitas vezes um pouco psicóloga deles porque eu ouço muito aquilo pelo que eles passam as dores deles é o que é que os preocupa mais qual é a maior dificuldade deles então eu tento muito passar essas questões para e quais é que são as maiores preocupações e os maiores medos normalmente a família sempre que alguém vem com a família para cá é a família como é que como é que eu vou incluir a minha esposa no trabalho como é que eu vou ter os documentos adequados como é que eu vou inscrever no centro de saúde a minha família é sempre à volta da família e tu procuras passar uma mensagem de que isto vai acontecer isto vai ser tirando a burocracia Iussef e o Ana vai correr tudo bem obviamente tento gerir as expectativas sempre da melhor forma também não posso dizer que é um mar de rosas tudo mas tento dizer que vai demorar x tempo mas vai acontecer portanto tem que mas tu tens tido acesso mais ao lado bom da história ou não ao trabalhar com talento vês menos exatamente sim se calhar menos aqueles olhos tristes que tu vias na infância com o Iussef ou não sim vejo muito menos agora mas tenho noção do que é que acontece tenho noção porque vou pesquisando e vou percebendo o que é que acontece também com as outras áreas da imigração e as políticas de imigração estão constantemente a mudar a atualizar nos últimos anos tem havido algumas alterações sim tanto essa do CPLP que eu que falei há pouco foram foram incluídos novos tipos de visto também uma que eu considero muito boa mesmo que foi agora é possível pedir visto de residência para acompanhamento familiar portanto significa que quando quando alguém vai pedir um visto para vir trabalhar também pode trazer a família ao mesmo tempo que vai logo eliminar um tempo muito grande de espera que é coisa que não acontecia antes sim o Aima herdou do CEP 347 mil casos vão conseguir dar vazão a este número não sei é uma boa pergunta não sei eu acho que vai ser difícil até porque eles têm um prazo estipulado até março eu acho pelas notícias que eu tenho visto mas eles também disseram que o CEP ia dar vazão a 350 mil processos até até ao final do CEP até à extinção do CEP e também não foi feito portanto não sei eu gostava que sim eu tenho muita esperança mas vendo a forma como as coisas acontecem parece-se muito difícil e quando olhas para as nacionalidades as pessoas que tens ajudado a vir para cá há algum país de onde vêm mais pessoas além do Brasil tirando do Brasil sim o Brasil é 90 bem 80% agora porque nós começamos a investir também noutros países países de língua francófona como por exemplo a Tunísia Marrocos e depois temos a Nigéria Paquistão e são todos profissionais altamente qualificados a Índia também e existem diferenças entre as regiões de Portugal em termos de concentração de estrangeiros que regiões os imigrantes procuram normalmente os grandes centros ou nem por isso? pelo que eu tenho percebido sim mas também depende do tipo de imigrantes quem vem para trabalhar normalmente sim vem para Lisboa vai para o Porto gostam de ficar perto do trabalho embora agora com a com o teletrabalho também conseguem ficar dois, três dias em casa portanto às vezes não é necessário que esteja no escritório por exemplo todos os dias então às vezes eles conseguem por exemplo o escritório em Lisboa conseguem ir morar um bocadinho mais longe se calhar há pessoas que vivem em Santarém não sei para quem é do Brasil isso para eles é perto para nós se calhar é um bocado longe mas se for um imigrante que vem para com visto para reformado se calhar vai querer uma coisa mais calma vai se calhar para Braga vai para para Odentejo de acordo com o Gabinete de Estratégia e Estudos do Governo Português em 2021 Portugal tinha 5.177 Moldaves no país e o maior pico de Moldaves a vir para Portugal segundo este mesmo estudo foi em 2008 com 21 mil pessoas a vir da Moldávia houve algum acontecimento nesse ano em particular para tantas pessoas virem para Portugal começar novas vidas? que eu tenha conhecimento não mas eu acho que acho que ficou mais fácil a vinda dos Moldavos sim ficou mais fácil a vinda dos Moldavos para cá porque por causa desta questão do espaço Schengen ter ter deixado de pedir visto aos Moldavos sim para entrarem então muitas vezes eles também vêm para passar uma temporada e depois voltam porque neste momento eu não tenho ideia de quantos Moldavos temos aqui agora mas tenho ideia que muitos foram-se embora também ah é? é começaram-se da inflação e dos baixos salários e do preço de habitação eu tenho ideia que muitos saíram para outros países da União Europeia por causa dos salários ok quando tu pensas nos direitos dos imigrantes de forma ampla mais abrangente o que é que tu gostavas de ver resolvido? eu acho que a questão da integração dos imigrantes não só em termos administrativos acho que a integração no sentido de haver mais atenção às famílias que cá vivem como é que vivem em que em que situações é que estão a passar dificuldades se podem haver mais ajudas por parte do governo era mais nesse sentido que eu acho que era importante fazer alguma coisa e obviamente a parte burocrática também isso é é muito importante e tu gostas de estar em Portugal sentes-te feliz aqui és realizada gostavas de sair de Portugal para outro país eu gosto de estar em Portugal eu já fui viver para outro país para a Bélgica e entretanto voltei e ficaste com saudades de Portugal porque eu não me adaptei muito bem acho que se calhar o clima lá era muito muito frio para mim voltei voltei para aqui porque já conhecia e queria tentar a minha sorte por aqui eu gosto muito de Portugal mas há muita coisa que também funciona muito mal muito lento porque como eu estou muito muito próxima às entidades públicas fico muito indignada com o facto das coisas não avançarem rápido porque eu lembro-me quando eu fui viver para a Bélgica eu em duas semanas tinha toda a minha situação resolvida e não foi preciso sequer ligar para um sítio para outro no mesmo sítio resolveu-se tudo em duas semanas então eu sei que é possível que isso aconteça então eu gostava muito que as coisas funcionassem melhor aqui também e tu tens nacionalidade portuguesa iniciaste o processo aos 17 anos é amoroso conseguir sim também tiveres esperado dois anos eu estive à espera mais ou menos um ano acho na altura mas já foi há muito tempo o que é que é preciso reunir? depende do tipo de pedido porque eu fiz pelos anos de residência em Portugal mas depois há pelo casamento pelos pais pelos filhos enfim eu fiz pelos anos de residência na altura demorou mais ou menos um ano na altura era preciso estar cá há seis anos agora mudou para cinco mas é muito demorado o meu marido está à espera há dois anos e meio portanto ok e três meses foi que tu esperaste para conseguires fugir de um centro de imigração ilegal como é que isto aconteceu? como é que vocês ficaram ali presas? eu era muito pequenina não é? então eu não sei exatamente como é que aconteceu mas pronto nós saímos da Moldávia de autocarro até à República Checa aquilo que nos foi informado na altura foi que nós iríamos fazer uma transferência de barco da República Checa até à Alemanha e a partir daí iríamos de autocarro até Portugal ou de comboio já não me recordo muito bem e não foi isso que aconteceu na República Checa nós vieram buscar-nos umas pessoas estranhas colocaram-nos numa casa estranha também em que nós suspeitávamos que fosse talvez tráfico humano então acabámos por conseguir fugir de uma forma muito tivemos muita sorte como é que fugiram? viram uma janela abriram e desataram correr? como nos filmes? ou foi mais sofisticado? não foi mais ou menos isso sim ok tu tens memórias disso ou foi também que te contou? não, não tenho memórias eu tinha 10 11 anos tenho ok foi uma fase muito muito má mas eu acho que pronto aconteceu e eu acho que neste momento até estou grata que tenha acontecido dessa forma neste momento eu consigo prestar atenção a coisas que não prestarias que não prestaria claro mas tu em França ficas num asilo para refugiados como é que entre aspas se consegue o estatuto de refugiado foi nessa condição que chegaste a Portugal enquanto refugiada foi mas nós em França como não tínhamos documentação fomos pedir o estatuto de refugiado em Portugal nós não fizemos isso porque o meu pai estava cá então decidimos ir por outras vias para nos legalizarmos embora tenha demorado imenso tempo na altura nós também não sabíamos como é que as coisas funcionavam não tínhamos também meios financeiros para pagar a ninguém que nos ajudasse então foi tudo mais ou menos fomos descobrindo o que é que serviria para o nosso caso para nos legalizarmos enquanto olhas para a quantidade de refugiados que há no mundo e que vai continuar a haver tendo em conta o modo bélico em que nos encontramos não é? como é que tu tens visto como é que a União Europeia gera esta questão sensível fraturante e que é uma marca dos nossos tempos é muito triste não é? eu não sei eu acho que a União Europeia eu acho sempre que deveria haver uma maior uma maior intervenção da União Europeia não sei até que ponto é que isso é possível se realmente as coisas funcionam melhor se não houver intervenção mas nós achamos sempre quando estamos revoltados com alguma coisa no caso com a guerra queremos sempre que haja alguém com mais poder que intervenha que faça alguma coisa como é que é possível tantas crianças a morrer tantas pessoas a sofrer e ninguém faz nada é mais ou menos assim que eu me sinto e o que é que tu gostavas de conseguir neste percurso no direito migratório já são 8 anos queres continuar nesta área quero sim quero continuar nesta área mesmo que isto te obriga a estar constantemente como contavas preocupada constantemente preocupada ainda há poucas noites não dormiste porque uma colaboradora não conseguia não tinha dado notícias de que tinha chegado sim na verdade estava tudo bem com ela mas ela veio de Paris para Portugal de autocarro então como era uma viagem muito longa e ela era indiana pronto eu estava preocupada de saber como é que as coisas correram nas fronteiras se havia fronteiras se não porque com esta questão dos ataques terroristas havia havia algum controle nas fronteiras de França então e é sempre um lugar assustador nos aeroportos não é? quando chega lá ao sítio de imigração sim tens muitas histórias de coisas que têm acontecido nesse lugar do aeroporto que tanta gente teme às vezes nem as pessoas que são são fazer uma viagem não é? sim eu acho que quando há intervenção de sei lá a polícia por exemplo no caso do SEF quando detém alguém no aeroporto é sempre uma questão um bocadinho assustadora é uma situação assustadora não é? eu já tive a oportunidade de ver o centro de detenção de Lisboa e é muito como é que o descreves? é assustador é assustador e não tem assim muitas condições então eu preferia que nunca tivesse visto ok olha o que te fez ver novas coisas e mudar a perspetiva de vida e trabalho foi ter sido mãe não é? e houve até um livro que se marcou Mulheres que Correm com os Lobos porquê? porque eu acho que só consegui perceber que que as mães as mulheres são muito muito protetoras às vezes até selvagens nesse sentido da proteção com os filhos então eu acho que acho que consegui perceber isso ao ler esse livro mais claro que sendo mãe eu comecei a ter sentimentos que antes não tinha como estar sempre a ver se estava tudo bem ter assim um milhão de coisas a acontecer como hormonas e enfim então esse livro ajudou-me também a perceber o porquê e Sunina alguma coisa ficou por dizer no que toca a direitos dos imigrantes que gostasse de deixar já extrapolamos o nosso tempo não acho que acho que já disse tudo gostaste a mensagem querias passar sim é formada em direito pela universidade de Coimbra e atualmente fala cinco línguas português, inglês, francês, rumeno e russo depois do curso em direito viajou para a Bélgica para tentar a sorte por lá mas logo percebeu que gostava mais de Portugal voltou em 2016 para Lisboa e começou tudo do zero na Moldávia teve uma infância extremamente feliz muita brincadeira na rua numa aldeia pequena chamada Slobózia aos cinco anos já dizia que nunca iria casar queria abrir uma empresa e ser independente hoje é casada com um cidadão iraniano e tem um filho adora direito internacional e multiculturalismo diz que ser consultora migratória é estar constantemente preocupada com a vida de outra pessoa já aconteceu não dormir até saber que uma colaboradora tinha atravessado bem as fronteiras sabe o que é ser imigrante conhece a dor de querer estar integrado da melhor forma no final tudo se resume a dar tempo empatia e respeito nós só podemos agradecer à Sorina Burlaco pelo tempo, pela empatia e pelo respeito da última hora na Antena 3 e na RTP3 Sorina, obrigada obrigada a eu posso correr o que vamos fazer o que vamos fazer a próxima a próxima a próxima Legenda Adriana Zanotto